Hoje é um dia importante, não só para Portugal e para a Roménia, mas também para a nossa defesa e para a nossa segurança comuns. A concretização deste programa é um exemplo extraordinário da capacidade das nossas Forças Armadas para executarem projetos de elevada complexidade técnica, como sucede com a modernização dos caças F-16 que estão a ser entregues à Roménia. Isto, note-se, só é também possível com a experiência e as competências adquiridas em mais de duas décadas de operação dos F-16 na Força Aérea. Deve, por isso, reconhecer-se a capacidade da defesa para gerar valor. Esta cerimónia constitui um marco particularmente significativo no processo de alienação da Força Aérea da Roménia de 12 aeronaves F-16. A transferência, hoje, das primeiras seis destas aeronaves assinala o culminar de uma importante fase de um programa que ainda se poderá estender por mais dois anos, o qual, não obstante a sua elevadíssima complexidade e exigência, está a ser um inquestionável sucesso, constituindo um bom exemplo da capacidade e competência das nossas Forças Armadas e, no caso vertente, da Força Aérea Portuguesa. Com esta parceria, Portugal está também a ajudar um país aliado na edificação de uma capacidade que lhe é essencial, mas também reforçar a segurança comum no quadro da Aliança Comum que partilhamos, hoje, na NATO e na União Europeia.